Eu, André, Mignon, Berengué, olha o nome da fila, Berengué, maravilhoso Berengué, pô. Era o nome dele? Claro, Berengué, maravilhoso Berengué, eu era o mais velho. Olha só. E a gente aprendia, cara, eu era o mais novo, eu cantava terrivelmente, tocava e cantava, motorhead, velho, The Ace of Spades, The Ace of... Que legal, bicho. Sensacional, bicho. Aí quando o André aprendeu, cara, aquele negócio das tríades, bicho, aquilo abriu o portal, velho. É. Eu não sei como é que você aprendeu isso, cara. Eu aprendi isso com esse cara. Eu aprendi com o Joey Mograby. Com o Joey. Joey Mograby, que tava comigo em Recife. Claro, o Joey tava. Temos até uma foto desse maravilhoso evento. Ah, bota aí. Bota foto porque... É uma das vezes que a gente se encontrou nesses eventos da Guitar Play. Esse foi num teatro maior. Parque Dona Lindu. Que lindo ali, né, bicho? É lindo, velho. Olha só a gente jovem, pô. É. Olha só, então. Eu fui com o Felipe Adrioli, com o Joey Mograby. Essa aqui foi logo depois que você fez uma com a gente, não foi isso? Eu fiz umas três ou quatro, bicho. Nós fizemos o Alceu Valença, nós fizemos de joelhos. A gente tocou várias juntas. Tava o Confessori, o Ricardo Confessori. E o Cris McCarty. O Ed, aluno meu. O Ed, aluno teu. Ah, o Ed tocou também. Ed tocou, bicho. Verdade, cara. Nós fizemos o Jitsi King, praticamente, violão pra caralho. E as coisinhas de nada aqui? E se marinha. Belinha. Eu lembro, belinha, pequenininha. Completamente apaixonada por música, velho. Até hoje. Velho sempre. É, e a Alice tá aqui hoje. Tá aqui hoje. Então ela vai tocar. Vai tocar. Tá tocando ainda? Tá, diz que tá tocando. Desaprendi. Desaprendeu. Desaprendeu de medo. Desaprendi de medo. Não, não, não. Vai reaprender rapidinho. Rapaz, belinha, velho. Ela escuta. Emerson Lankin Palmer. Qual é a criança que escuta Emerson? Inteiro. O Trilogy. Escuta. Olha só. Música de 20 minutos faz pai. Isso aqui é bom demais. Eu disse, rapaz. Outro dia tem uma coisa. Eu adoro essas histórias pitorescas. A Renata tava ajeitando a coisa dos gatinhos. Aí Isabela, tem, 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 tem. Aqueles compasso de borracha, né? Mais feirinha pra vocês voltarem. Não, Belinha. Vou pesquisar. Aí botou uma pior de 20 minutos daquela mesmo. Sabe que repete? Costinado. Close to the edge. Tipo close to the edge, velho. Tipo rush, mas é. Porrada, velho. Que não termina nu, que fica o ostinato endemoniado, né? Então, Emerson Lankin Palmer, cara. Belinha escuta. Escuta Ravel, escuta Ginga. Aí gosta de Bolsa Nova. É, então isso aí porque... Ela gosta mais de tocar violão. É. Soa muito tudo, né? É, mas aí se lascou. Mas aqui nós temos um violão. Aí se lascou porque tem um violão aqui. É, tá uma coisinha pra gente aqui. Aí se lascou, ó. Esse aqui tá bom pra Bolsa Nova. Uma coisa, eu ia falar que quando vocês estavam comissando um filme, o elogio ficou um pouco claro que tava fazendo uma obra. Vem cá, fala lá. Chega naquele micro. E aí, primeiro eu vou mostrar. Mostra a foto dela antes. Ela antes, ela depois. Venha pra cá. Venha pra cá. Quero que eles vejam ela em pé pro tamanhão dela. Não, mas... A Belinha tá quase virando a Belona. É, você tava falando sobre o erudite popular. E aí eu ia até falar de você. Que você sempre... Aqui. Que você sempre... Pode? Assim, né? Eu ia falar que você sempre no carro, em todos os passeios que a gente dá, você sempre fala... É... Imagina a gente escutando Led Zeppin ou qualquer outra coisa e ele fala. Imagina o Luiz Gonzaga aí numa sanfona. Toda vez ele fala isso. Aí um belo dia eu tava tendo aula de sociologia. E aí a professora tava falando justamente sobre isso. De unir o erudito com o popular. E aí ela até mostrou um concerto que era justamente isso, né? É... Unindo o erudito e o popular. Eu falei de você pra ela, eu falei... Meu pai, todas as possibilidades, ele quer botar uma coisa nordestina. Ele quer botar sempre. Mas você sabe... Olha só, eu vou botar aqui. Eu vou botar o... O pluguinho. Pronto. Yeah. Eu desaprendi a cantar. Como a gente conversa. Como é que? Contando casos besteiras. Tanta coisa em comum... Esqueci. Tanta coisa em comum... Pode ir lembrando com calma. É. 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 É que eu não... É que eu não sei Que horas dizer Me dá um medo É que eu preciso dizer Que eu te amo Te ganhar ou perder Eita! De ganhar ou perder Sem engano Que eu preciso dizer Sei que eu te amo Tanto Eu já não... Eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Eu não sei mais Não sei mais nada Ah, tá lindo, vai, por favor Vai lembrando Não tem problema Deixa eu ver Tem outras também Eu sabia Essa daí eu conheço Com o Cazuzo Do Cazuzo, né? Do Cazuzo, né? Do Cazuzo com Bebel Isso, é linda essa música Não, mas tem que tentar lembrar Mais um pedacinho Porque essa música é linda demais Não tem problema se esquecer, viu? É que eu preciso dizer Que eu te amo Te ganhar ou perder Sem engano É que eu preciso É que eu preciso dizer Que eu te amo Tanto É que eu não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Não sei, mãe Eu sabia também É... Eu sei que vou te amar Mas eu não me lembro direito Boa Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Esqueci Eu sei que vou te amar Em cada... Não Em cada verso Mesmo Será Pra te Dizer Que eu sei Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Você escuta Dalton? Conheço Conheço... Conheço alguma do Dalton Não é aquela do... Muito estranho Toca, vamos ver Não sei, muito estranho Não? Não Espelhos d'água É... Eu nem me lembro demais Esqueci também Os seus amplos olhos Sem espelhos d'água Sim Como é que é? Não lembro Dá água É brilho Brilhando você Pra qualquer um Vai Por onde esse amor Andava Tu não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Não É como é que é? Então Eu tenho medo Mas tenho medo Que vontade de ter você Como é que é? Tem uma gravação Acho que do Nando Reis Dessa música, sabia? Já ouviram? O Nando Reis Manda bem pra caramba Nessa música Não é aquela Que ele também canta assim Mas um dia será Nessa música Muito estranho Então Desture tudo Dentro de nós É essa É essa que o Nando Reis canta É É legal demais Aí também tem a outra Mas a outra é muito difícil Não vou saber não Pessoa Olhar você Sim, que a Marina gravou É do Dout? É Uau, que legal Eu não lembro Eu não lembro Realmente Ah, mas lembra sim Deixa eu ver Deixa eu ver Tem isso É nem Você E não Querer É Eu não lembro É É que você é a pessoa Mais linda Que eu não Não é aqui Olha só que barato É É Uns 80 Uns 80 Com o fãs Eu queria Alguém bem no fundo Do coração Aí É O meu medo é uma coisa assim Como é que é? Não Não Tente me fazer feliz Sei que o amor é bom demais Mas dói demais Senti 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 Olha, pelo que parece, você toca muito melhor do que você pensa. Medindo pela sua suposta insegurança aqui desse momento, com câmeras ligadas, parece que você ainda não tem noção de que está muito, muito bom. Não é? Mas bom que seja assim, senão vai ficar snob. É, tem que achar que está ruim mesmo. Para ir melhorando, claro, sempre. Mas, cara, você faz uns dedinhos vão longe, né? Cara, cada... Prendi com ele.